Música 74 Space Fox 15 e 6 é leilão Olha ele ó O Cristiano, semana que vem não tem leilão Leilão vai ser só no dia 15 Cristiano Dia 15 de maio nosso próximo leilão de automóveis e veículos aqui Tá ok? Cristiano Silva Olha aqui meu leilão 74 Space Fox 15 e 6 leilão Tem oferta direto de onde? Minas Gerais? Padre Carvalho Minas Gerais Fala de novo Padre Carvalho Padre Carvalho Minas Gerais Repete pra mim porque entenderam outra coisa É Padre Carvalho Minas Gerais Porra que susto É o zoião É o zoião de Padre Carvalho O zoião de Padre Carvalho 17 e 500 eu tenho 18 mil 18 é Londrina né? Isso aí 18 mil e 500 Padre Carvalho É de Padre Carvalho 18 e 500 eu tenho Oferta por enquanto Quem dá mais? 18 mil e 500 eu tenho Oferta Space Fox Bonita Tá bonito Tá bonito 18 e 500 Oi Vamos mandar um salve pra Natal Rio Grande do Norte Alô Natal É o JC JC Natal Rio Grande do Norte Terra boa Gosto muito de Natal Aquele Morro do Careca foi feito em minha homenagem Isso é uma homenagem Alô você Eita que coisa linda Que aquilo Alô Natal Só tem coisa bacana lá Viu Pô terra bonita 18 mil e 500 reais Oferta por enquanto Quem dá mais? 18 e 500 eu tenho Oferta de Padre Carvalho E se não mais Tô pegando 18 e 500 eu tenho Londrina 19 mil Londrina é 19 eu tenho Oferta vem de Londrina Por enquanto 19 e 500 eu tenho 19 e 500 É Padre Carvalho 19 e 500 Oferta por enquanto Tá chegando 20 e 20 e 20 eu tenho 20 mil reais Oferta por enquanto Alô São Paulo 20 mil reais Oferta por enquanto É de São Paulo 20 e 500 eu tenho 20 e 500 eu tenho Padre Carvalho por enquanto 20 mil e 500 eu tenho Mais 20 mil e 500 eu tenho É direto de Padre Carvalho Minas Gerais E vou vender Dole uma 20 mil e 500 eu tenho Oferta é de Padre Carvalho Por enquanto E se não mais Eu vou ter Dole duas E 20 mil e 500 reais É venda Lote 75 Cendra 12 e 13 Leilão E o Fábio Júnior chegou Hã? O Fábio Júnior Fábio Júnior tá aí É o carro favorito E Fábio Júnior Alô mão branca Cendra Aqui Olha lá Olha o parabrisa Tá trincado Olha aqui Aê nossos amigos E deu uma nele Já era Parabrisa trincado É Bonito Calota hein Olha lá Quanto? 13 mil e 400 reais Oferta por enquanto Da onde? É de Jandira Alô Jandira Quem manda? É o Paulo PC Alô Paulo PC 13 e 400 A oferta do Paulo PC Quem dá mais? 13 e 4 eu tenho A oferta por enquanto E se não mais Tô pegando Esse condicional Acorda Kodak 13 e 400 eu tenho 13 A você Tá boa minha nega Como vai? 13 e 4 14 mil 14 mil eu tenho 14 e 2 agora 14 e 200 eu tenho Não mais 14 mil e 2 Eu tenho que 4 14 e 4 14 e 6 agora 14 e 600 eu tenho Centra 14 e 8 15 mil 15 e 200 eu tenho 15 mil e 2 Oferta por enquanto E uma lupa Crisciuma Uma lupa Crisciuma Elton Silveira Santa Catarina Elton Silveira de Crisciuma Um abraço meu amigo É Crisciuma 16 mil reais eu tenho No Centra 16 eu tenho Oferta por enquanto Em mesa 16 mil Não mais 16 eu tenho Oferta por enquanto E se não mais Estou pegando O condicional Dô-lhe uma 16 mil reais Oferta por enquanto E se não mais Estou pegando Esse é condicional Dô-lhe duas E 16 mil reais E se não mais É condicional Oportunidade Pode preparar a grana Pode preparar o Din Din Morão O lote anterior 16 mil É venda Lote 7 e meia Piat Weekend Tracking 15 e 15 Tem oferta 10 mil 10 mil 600 eu tenho 10 6 eu tenho 10 de 8 10 de 8 100 eu tenho Quem dá mais 10 de 8 100 por enquanto 11 mil 11 mil reais eu tenho Alô José Maria Rocha O Merlândia Minas Gerais 11 200 eu tenho 11 e 2 Oferta Quem dá mais 11 mil e 200 eu tenho 11 e 8 11 e 8 11 e 8 Estou lendo Esqueci de ver aqui 11 e 8 Eu tenho Quem dá mais 11 e 8 Oferta por enquanto 11 mil 12 mil reais eu tenho Santa Catarina Mandando oferta Da onde que é O doutor Souza É o Agora é o Catan De Santo André Santo André Mandando 12 e 4 Ah Minas Gerais É o Zé da Mata 12 e 4 eu tenho Oferta por enquanto Não mais 12 mil e 400 eu tenho 12 e 600 também 12 e 6 Oferta por enquanto Não mais Dole uma 12 e 600 eu tenho Oferta por enquanto E se ninguém mais De 8 12 e 8 eu tenho E vou vender Uma 13 mil 13 e 13 Eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dole uma 13 mil reais Oferta por enquanto É Minas Gerais E se não mais Eu vou vender 12 e 2 e 13 mil reais É vendar Lote 79 Bravesense 1.8 13 e 13 Tá na tela o bravo É o veneno De Paraúba Minas Gerais Mandando oferta 13 mil e 600 reais Eu tenho do veneno 13 e 6 É oferta por enquanto E quem dá mais 13 e 6 É Você viu Veneno de Agora o sumaré Tamanaca de sumaré Mandando do 13 e 8 14 mil 14 e 2 Eu tenho 14 e 2 É do toner Brasil É um monte de gente Vai tirar cópia Vai tirar cópia 14 e 4 De estiva 14 e 4 Eu tenho do Alex 14 e 4 Eu tenho 14 e 4 E quem dá mais 14 e 4 Cadê o toner 14 e 4 E o veneno Parou por que veneno 14 e 6 14 e 6 15 mil 15 e 15 mil Do tamanaca E 200 15 e 200 É oferta por enquanto 15 e 2 Eu tenho 15 e 2 Que ainda mais 15 e 200 Eu tenho 15 e 2 15 e 200 Diga 15 e 4 15 e 4 e 6 15 e 6 Eu tenho no bravo e 6 Alô bojado Seis folhas Com cangalho e tudo Olha aqui 15 e 600 É oferta 15 e 6 Eu tenho 15 e 6 Eu tenho 15 e 6 Oferta por enquanto E oito E oito 15 e 8 Eu tenho de sumaré 15 e 8 Eu tenho 15 e 8 Eu tenho 15 e 8 Oferta por enquanto Quem arredonda 15 e 8 Eu tenho do tamanaca De sumaré 15 e 8 Eu tenho 15 e 8 Oferta 15 e 8 Mesa 15 e 8 Eu tenho por enquanto 15 e 8 Eu venderia Vamos rachar 100 e 100 Cada um Vamos Vai liberou 15 e 8 Eu tenho Autorizou Eu vou vender Opa 16 mil Chegou 16 eu tenho de Caculé Bahia E vou vender E R$ 200 16,2 eu tenho de Sumanel Tamanaca R$ 16,2 eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender R$ 12,2 E R$ 16,004 R$ 16,4 a filho 1 de Caculé Bahia R$ 1,6 R$ 16,6 é de Sumanel R$ 16,6 do R$ 1 R$ 16,6 eu tenho R$ 16,6 é oferta E se ninguém mais eu vou vender R$ 2,2 R$ 16,6 Olha a nave É uma Zira R$ 12,12 está na tela É 3.0 V6 R$ 30,5 eu tenho R$ 30,5 eu tenho É de Toledo, Paraná e vou vender R$ 30,5 eu tenho e vou vender R$ 30,5 eu tenho oferta de Toledo Lá no Paraná R$ 31,5 R$ 31,5 agora é Minas Gerais mandando R$ 31,5 eu tenho e vou vender Dô-lhe uma R$ 31,5 eu tenho oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e R$ 31,5 R$ 31,5 é venda E R$ 32,5 eu tenho e vai ser Oh, yeah, never mind all our worries